O homem da verdade Casino A gente tá mostrando aqui no programa que, pelo menos no estado de Pernambuco, tá abrindo tudo, né? De novo começou reabertura, teatro, cinema, comércio, restaurantes, os bares, a praia. E tem uma situação que tá incomodando bastante os advogados aqui do estado, que é o poder judiciário. O poder judiciário não tá presencial. A OAB Pernambuco tá empenhada na reabertura presencial do judiciário, porque está em atendimento online desde o início da pandemia. Eu estou com o presidente da OAB Pernambuco, Bruno do Batista. Bom, presidente, bom dia! Bom dia, Cardinal, bom dia aos ouvintes do Interativo FM. Como é que fica processo, o andamento, sem esse contato do advogado com a promotoria, com o juiz, com as partes, hein, doutor Bruno? Cardinal, tem uma dificuldade muito grande, porque, em primeiro lugar, ainda há um grande número de processos que ainda são físicos em papel. Esses processos são absolutamente parados durante essa pandemia, não andaram absolutamente nada, simplesmente porque magistrados, servidores, não estão indo aos fóruns, onde os processos estão, né? Então, esses processos aí simplesmente não andam. E até mesmo os processos eletrônicos, aqueles que já estão digitalizados, também há dificuldades com relação ao andamento desses processos. A dificuldade, por exemplo, é atendido por magistrados, por questões em suas casas e não querem, nem por telefone ou por videoconferência, atender a advocacia, que o advogado, quando ele está entrando em contato, ele está buscando o direito próprio, é o direito do cidadão que ele está buscando. E há essa dificuldade também de atendimento com relação aos processos eletrônicos. E, infelizmente, o que a gente vê no judiciário Pernambuco, a gente está enfrentando um momento onde há uma completa inversão. Ele só está olhando para dentro, efetivamente. Ele só vai buscando, realmente, aquelas coisas. Aumento de gratificação, aumento de auxílio alimentação. Enquanto isso, atendimento. Enquanto isso, o fechamento das comarcas do interior. Fechamento da Câmara Regional de Caruaru. Uma série de medidas que ajudam o judiciário a ficar mais próximo da população. O judiciário está evitando isso em detrimento de mais benefícios para os próprios magistrados. No caso, os processos ficam atrasados, o julgamento desse processo online, ou não acontece isso? Qual seria exatamente o prejuízo? O principal prejuízo é isso. Os processos físicos estão simplesmente parados. Eles só, na verdade, têm um prazo em curso. Para você ter uma ideia, de dezembro do ano passado até agora, em junho, os processos só ficaram em prazo em curso durante 18 dias. Ou seja, eles simplesmente não andaram durante esse período de dezembro até agora. Os processos eletrônicos também, a mesma dificuldade de tramitação, dificuldade de acesso aos magistrados. Então, os processos estão muito mais lentos do que normalmente estariam se os fóruns estivessem abertos de forma presencial. Os fóruns foram os primeiros a fechar na pandemia. E, pelo jeito, vão ser os últimos a abrir. Agora a gente está comprando até teatro, cinema, com abertura. Mas o judiciário se acostumou a trabalhar online, se acostumou a trabalhar já se mostrando e não quer mais fazer uma reabertura presencial. Que, na nossa opinião, com todo o cuidado de segurança e de higiene, é imprescindível para a boa tramitação dos processos. Esses processos físicos, alguns antigos, a gente pega aí, tem processo que o juiz mesmo está lá sentado, quando estava presencial, está sentado, chega à parte o advogado de defesa, o processo tampa o juiz. É de tanto volume que tem. Como é que fica a situação da digitalização desses processos enormes, hein, doutor Bruno? É uma outra coisa, Carlos, que desde o início da pandemia nós estamos aí reforçando esse pleito nosso de digitalização dos processos. Desde março do ano passado a gente começou com essa campanha, agora reforçamos, inclusive, porque já deu um tempo mais do que o suficiente para o Tribunal de Justiça ter digitalizado todos os processos do seu acervo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, isso não foi encarado como uma prioridade pelo Poder Judiciário. A gente ainda tem aí um grande número de processos não digitalizados, principalmente processos na esfera criminal, que não foram digitalizados ainda e que deveria ter se aproveitado, inclusive, esse período de um ano e quatro meses que os fóruns estão fechados para fazer uma grande força tarefa para digitalizar esses processos. Mas não aconteceu. A UAB Pernambuco está em campanha permanente por isso, estamos até com autodógenos na rua, campanha nas redes sociais, ingressamos no CMJ para obrigar o Tribunal de Justiça a digitalizar a íntegra desses processos. Eu estava vendo aqui na rede social da UAB, de Pernambuco, uma situação que eu achei meio estranha. A UAB dizendo que estavam comprando um processo de compra de carro novo pelo Poder Judiciário de Pernambuco. Isso é realidade ou é alguma notícia que não corresponde à verdade, doutor Bruno? É exatamente isso, Cairno. O Tribunal de Justiça anunciou a invitação para a troca dos veículos que servem para os embargadores. É mais uma daquelas prioridades invertidas. Você vê em regime de teletrabalho, em regime de videoconferência, trocar os veículos que foram trocados aliados há três anos atrás. Trocar esses veículos novamente, custando aí realmente mais para a população. Por outro lado, também, houve recentemente o anúncio do aumento do auxílio alimentação dos magistrados. O auxílio alimentação, que era de R$ 1.040, passou para R$ 1.500, é um aumento significativo de 47%. Por outro lado, também, há uma proposta de aumento da gratificação de acumulação de comarca dos magistrados. Os magistrados, quando eles acumulam a comarca, de receber uma gratificação, a proposta agora é que passe de 10% para 20% do valor do subsídio deles. Então, a gente vê que o olhar do Tribunal de Justiça está muito para dentro, para as próprias vantagens e para os próprios benefícios. E se esquece aí, realmente, o que a população precisa. Se é uma justiça ágil, efetiva, rápida. Bom, conversamos com o presidente da OAB Pernambuco, Bruno Batista. Doutor Bruno, muito obrigado aí pela entrevista. Um bom dia, viu? Bom dia para você também, Caio, para todos os seus ouvintes. Saúde aí para todos. Vamos aguardar, inclusive, o Tribunal de Justiça responder essas situações, porque é tal negócio. Se está tudo parado, vai comprar carro para quê? Para fazer o quê, se não é presencial? Então, vamos lá.